Já temos um novo serviço Max oficialmente aqui no Brasil, e eles prometeram dobrar o catálogo chegando a 35 mil horas de conteúdo, e hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui o que já tem de novo, o que já é perceptível aqui no catálogo da Max, algumas novidades que já encontramos aqui no serviço depois dessa fusão, e uma das novidades anunciadas juntamente com o lançamento foi o filme Aquaman 2 O Reino Perdido, que já está aqui no catálogo, filme bem recente que ainda está em cartaz em alguns cinemas até aqui do Brasil, e esse foi um dos lançamentos juntamente com a plataforma Max. Outra novidade que você já encontra aqui no serviço é a série brasileira Franginha e Milena, que é uma série baseada no universo da Turma da Mônica, já tem uma temporada aqui no serviço com oito episódios, essa produção também é uma novidade anunciada junto com a chegada do Max. Outra novidade anunciada pela Max também é que eles vão começar a produzir novelas. Aliás, já foram anunciadas duas produções para agora, esse ano de 2024, ainda não está no catálogo, mas em breve, segundo informações, irão surgir por aqui. A primeira novela é Beleza Fatal, com esse elenco que você está vendo aí, muitos atores conhecidos da Rede Globo, por exemplo, é uma produção que já foi anunciada também para 2024, e a outra novela que também foi anunciada e já está em produção é a novela chamada Dona Benja, que tem como protagonista a Grazi Massafera. Essas duas novelas então já foram anunciadas para agora 2024, a qualquer momento pode estar disponível também aqui no catálogo da Max. Mas é claro que as principais adições são do serviço Discovery+, que vale ressaltar também que não são todos os conteúdos, muitas pessoas também estão reclamando disso, que não são todos os conteúdos da Discovery+, que vem aqui para o Max, mas conteúdos como Largados e Pelados, Aeroporto, Masterchef Brasil, Irmãos Aob, Doutora Sandra Lee, Quilos Mortais, 90 dias para casar, Mukiranas, Vivendo com o Inimigo, A Grande Família do Alasca, As Piores Prisões do Mundo, Felizes para Sempre, Objetos Amaldiçoados. Essas são algumas das produções em destaques que migraram para cá do Discovery+. Você consegue localizar melhor se você vier aqui na guia Universo Max, onde temos aqui a Discovery e a Discovery Home Health. E aqui você consegue ter noção maior do catálogo, algumas produções que vem para somar aqui no catálogo da Max. São alguns destaques então, muito mais conteúdo ainda pode chegar, a qualquer momento é claro, mas de início esses são alguns dos destaques então do novo serviço Max. Nós continuamos sempre de olho por aqui, vamos ver o que mais vem no futuro por aí, até o próximo vídeo então, tchau tchau!